Se você vem no domingo de manhã, eu comecei essa série que Deus falou no meu coração A história ele tem pregado sobre vencer em meio a crise E o Espírito Santo falou comigo enquanto eu lia um pouquinho de Apocalipse E ele, quando eu estava lendo, ele falou comigo, vá para o primeiro João E primeiro João, a gente começou vendo, primeiro João capítulo 2, lá no verso 12, aleluia Que diz, filhinhos, quantos aí são filhos de Deus? Diga, glória a Deus Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, aleluia Por causa do seu nome Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno, aleluia Filhinhos, ele fala mais uma vez, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai Alguém fale comigo, conhecer o Pai Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio Ele está aqui, o apóstolo João, ele está dando a ênfase em conhecer Em conhecer a Deus, em conhecer o Pai Em conhecer aquele que é desde o princípio Em conhecer Jesus Jovens, jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes E a palavra de Deus permanece em vós E tendes vencido o maligno, aleluia Joguem para mim Mauro, por favor 1 João capítulo 5 Verso 4 Diz assim Porque todo o que é nascido de Deus Vence Quantos aí sabem que você nasceu de Deus? Não da carne, não da vontade humana Mas de Deus E a Bíblia diz que todo aquele que é nascido de Deus Vence Nós falamos No domingo pela manhã Que você foi programado para ser bem sucedido Deus não programou você para o fracasso A história do mundo é dizer para você Que você foi programado para o fracasso Para a derrota Que o mundo está em crise mesmo Que nada vai dar certo Mas a palavra de Deus nos garante Que você e eu Fomos programados para dar certo Nenhum construtor Constrói alguma coisa para dar errado E Ele que é o criador de todas as coisas Ele criou você a sua imagem e semelhança Você foi criado a imagem e semelhança de Deus Nós não somos programados para dar certo Porque nós somos inteligentes Nós somos programados para dar certo Porque nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus E essa é a vitória que vence o mundo A nossa fé Os filhos são aqueles que nasceram de Deus Os pais, os maduros Demonstram um conhecimento mais profundo Os jovens E a palavra jovem aqui No grego neaniskos Neaniskos significa aqueles que estão experimentando Não são aqueles que apenas ouviram falar São aqueles que estão experimentando São aqueles que estão numa jornada de prática e resultado E nós falamos isso aqui Somente a prática da verdade Garante os resultados que Deus promete Somente a prática da verdade Ele falou para você que você é mais do que vencedor Mas somente a prática da verdade Garante os resultados que Deus promete A palavra que Ele disse Não volta vazia Mas produz Veja, a palavra de Deus Produz E a gente sempre Todo ano na escola bíblica A gente vê isso Gente que chega Abre o seu coração E é totalmente transformado E a pessoa do lado Entra Sai da escola e diz Essa escola não tem resultado nenhum É porque a palavra de Deus Ela precisa ser praticada Se não for praticada Ela não traz os resultados que Deus promete E o nosso chamado para você É com que você pratique a verdade Praticar a verdade Eu e você Por natureza Já somos mais do que vencedores Programados para dar certo Nós precisamos então aprender os princípios divinos Que nos farão experimentar essa vitória Em toda e qualquer situação E o princípio é Conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Jesus Eu quero conhecer Jesus 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 O meu amado é O mais belo entre milhares de milhares Jesus Meu amado é O mais belo entre milhares de milhares Oh eu quero conhecer Eu quero te conhecer Jesus Vai comigo em Apocalipse Então É muito interessante que João O apóstolo João O mesmo escritor De primeira, segunda e terceira João O mesmo escritor Do evangelho de João Escreveu o Apocalipse Eu achei muito interessante Eu fui pesquisar Eu fui pesquisar A curiosidade O Apocalipse foi escrito Entre setenta E noventa e cinco DC Primeira João Foi escrito Por cerca de Noventa DC O evangelho de João Foi escrito por cerca de Oitenta e cinco DC João Conviveu com Jesus Mas eu creio que ele recebeu Uma revelação Ainda mais do alto Em Pátimos Para escrever o evangelho Porque você vê que o evangelho De João É diferente dos outros evangelhos O mesmo Jesus Que Mateus Marcos e Lucas Experimentaram João experimentou E você sabe que a atitude de João Era uma atitude diferente João se reclinava No colo de Jesus João andava com Jesus João orava com Jesus Mas foi depois De uma revelação Que é isso que a gente vai ver Foi depois de uma Revelação Sobrenatural Que ele começa escrevendo Que o verbo era Deus E o verbo estava com Deus Ele tem uma perspectiva do alto Onde é que ele recebeu isso? Quando Jesus disse para ele Sobe até aqui Sobe até aqui E quando começa A carta aqui de Apocalipse E já começa logo dizendo Que essa é Apocalipse capítulo 1 verso 1 Essa é a revelação De Jesus Cristo É a revelação da pessoa de Jesus É a revelação do plano de Jesus É a revelação da vontade de Jesus Para mim e para você Aí a gente volta Em primeira João está aqui na tela Em primeira João Capítulo 1 Verso 1 a 3 João diz O que era desde o princípio Onde é que João Pega essa revelação? Ele pega lá no alto Ele pega lá no alto O que era desde o princípio O que temos ouvido O que temos visto Com os nossos próprios olhos O que contemplamos E as nossas mãos apalparam Com respeito ao verbo Da vida E a vida se manifestou E nós a temos visto E dela Damos testemunho E vou lá Anunciamos A vida eterna A qual estava com o Pai E nos foi manifestada Aleluia O que temos visto E ouvido Anunciamos também A vós outros Para que vós Igualmente Mantenhais comunhão Connosco Olha só Comunhão Comunhão Conhecer Comunhão Ora A nossa comunhão É com o Pai E com o Seu Filho Jesus Cristo O apóstolo João Era um apóstolo de comunhão Gente Quando João se apresenta Para as igrejas Ele assim o faz Como representante De Jesus Vá lá comigo Aí ainda No capítulo 1 No verso 4 Leia aí comigo Na Bíblia Diz assim João As sete igrejas Que se encontram na Ásia Graça e paz A vós outros Da parte daquele Ele começa a dizer Aquele que é desde o princípio Aquele que é desde Aquele a quem eu estou conhecendo Aquele a quem eu conheço Quem ele é Daquele que é Daquele que era Daquele que há de vir Da parte Da parte dos sete espíritos Que se acham diante do seu trono E da parte de Jesus Cristo A fiel testemunha O primogênito dos mortos E o soberano dos reis da terra Aquele que nos ama E pelo seu sangue Nos libertou Dos nossos pecados E nos constituiu O reino Sacerdotes Para o seu Deus e Pai A ele A glória E o domínio Pelos séculos Dos séculos Amém Esse que vem Como as nuvens E todo olho O verá Até quantos O transpassaram E todas as tribos Da terra Se lamentarão Sobre ele Certamente Amém Eu sou o alfa E o ômega Diz o Senhor Deus Aquele que é Que era E que há de vir O todo poderoso Para João Falar para as igrejas Ele fala Eu estou vindo Da parte de Deus Deixa eu te mostrar Quem é o Deus A quem eu conheço Isso faz toda a diferença Na nossa jornada Gente O Deus A quem nós conhecemos Eu preguei uma série Davi conhecia O Deus A quem adorava Isso faz toda a diferença Quando o inferno Se levanta contra a gente Porque o inferno Todo dia Vai confrontar Quem é Deus Para você Onde é que está O seu Deus Onde é que está Aquele que você diz Que você adora Será que é assim mesmo Que vai acontecer Você lembra Da serpente Com Eva Será que é assim mesmo Que Deus disse E o que nós devemos Manter em alta Na nossa vida O nosso conhecimento A nossa comunhão De quem é Deus Para a gente Quem é Deus Para você Quem já fez o Salmo Já sabe Quem é Deus Para você Quem é Deus Para você Participação Participação dos ouvintes Aleluia Quem é Deus Para você Aleluia Quem Amizade Quem Amor Quem é Deus Para você Pai Quem é Deus Para você Liberdade Quem é Deus Para você Senhor Quem é Deus Para você Minha luz, minha música Minha cura, aleluia Minha vida, quem é Deus pra você? Meu rei, quem é Deus pra você? Minha graça, isso não deve ser tão difícil de responder não gente É aquilo que você se relacionou com ele hoje de manhã Quem é Deus pra você? Meu ar, meu amigo, o ar que eu respiro Quem é Deus pra você? Meu tudo Meu herói Porque chega na hora da adversidade É justamente isso que o inferno quer fazer com a gente Quem é Deus pra você? E a gente fica intimidado Com vergonha ou com medo de dizer É nessa hora que a gente se levanta E a gente diz Ele é o meu sustento Eu não temerei Ainda que um exército se acampe contra mim Eu não terei medo Ele é a minha fortaleza Ele é o meu refúgio Ele é o meu esconderijo É nessa hora, quando você se levanta Que o inferno se recolhe E a gente tem que ponderar nisso Quem é Deus pra mim? No meu relacionamento com Ele Quem é Deus pra mim? Porque é assim que eu vou responder a Ele É interessante Que pra cada igreja Pra cada situação Uma medida da revelação da pessoa de Jesus era dada Pra cada igreja Pra cada situação Uma medida da revelação Da pessoa de Jesus Era dada Quando escreve pras igrejas João apresenta quem fala Se você for lá Em Apocalipse capítulo 2 Na introdução de cada igreja João Vai apresentando quem é Jesus Pra aquela determinada igreja Pra aquela determinada situação Ele é aquele que conserva na mão direita as sete estrelas E que anda no meio dos sete candeeiros de ouro Ele é o primeiro e o último Que esteve morto e tornou a viver Aquele que tem espada afiada de dois gumes O filho de Deus Que tem olhos como chama de fogo E os pés semelhantes ao bronze polido Aquele que tem os sete espíritos de Deus E as sete estrelas O santo O verdadeiro Aquele que tem a chave de Davi Que abre e ninguém fechará E que fecha E que ninguém abrirá O amém A testemunha fiel e verdadeira O princípio Da criação de Deus Toda vez que ele vai escrever pra uma igreja João apresenta Jesus Porque não dá pra gente enfrentar as crises Sem conhecer Jesus Sem conhecer a quem você vai chamar O seu Jeová Rafa O seu Jeová Shalom O seu Jeová Tisiqueno O seu Jeová Nisi O seu Jeová Ruí O seu Jeová Macadés Aquele que te santifica Ele está envolvido no processo da tua vida Ele não quer com que você ande Pra qualquer lugar A parte da presença dele Nós devemos entender A mensagem então de Jesus Para as sete igrejas A mensagem de Jesus Para as sete igrejas É a sua instrução Sobre como a igreja vencedora se parece Ou seja Quando Jesus escreve para as sete igrejas É com o intuito De que eles pudessem Experimentar a vitória A cada final ele diz Há o que vencer Há o que vencer Há o que vencer Apocalipse 2.7 Vai lá comigo Apocalipse 2.7 E Jesus faz essa referência Dezesseis vezes na Bíblia Nós encontramos dezesseis vezes Aquele que tem ouvidos Para ouvir Ouça O que o Espírito diz à igreja Oito vezes nos Evangelhos E oito vezes Só no livro De Apocalipse E Jesus ecoa Deuteronômio Capítulo 6 Verso 4 E verso 5 Que diz Ouve Ó Israel Moisés falando para o povo Ouve Ó Israel O nosso Deus É o único Senhor Quando ele fala Aquele que tem ouvidos Ouça O que o Espírito diz à igreja Ele está fazendo referência Ao Espírito Que é o Senhor Ouça O nosso Deus É o único Senhor E como é que nós vamos ouvir Com isso no nosso coração Amarás O Senhor Teu Deus Com todo o teu coração Com toda a tua alma E com toda a tua força Não é ouvir De qualquer jeito É ouvir Com amor No nosso coração Aleluia O recado aqui Não é apenas Para ouvir A exortação Ou a correção Não é só isso Que Jesus está falando Para as igrejas Mas mais importante Do que isso A importância De quem dá o recado O Espírito Santo Dá o recado O que é que está falando Com você nessa noite É o Espírito Santo Ouça o que o Espírito Diz A igreja O que eu quero falar Com você nessa série Que não é somente Conhecer O que nós precisamos mudar Mas conhecer Quem nos muda Quem está envolvido Nesse processo E é lindo demais Gente O fato de que Deus está envolvido No processo De transformação Da nossa vida Ele não te deixa Sozinho Você cada vez Que se relaciona Com Ele Você sai mais parecido Com Ele Cada vez que você Se relaciona Com Deus Você sai mais parecido Com Deus Isso é lindo demais Gente Aleluia É de ficar apaixonado Por Jesus Aleluia E como é que Ele faz isso? Ele faz sempre Dando uma promessa Ele faz sempre Falando Gente Olha mais pra frente Você sabe que Toda bênção Que a gente recebe De Deus Ela tem um ponto Que nos conecta Com a eternidade As bênçãos Que nós recebemos De Deus Não é só pra gente Focar no aqui E no agora Ela supre As nossas necessidades No aqui E no agora Mas ela aponta Pra eternidade Porque a eternidade É muito melhor Do que nós Possamos Ou podemos Experimentar Aqui no mundo natural Então essa Quando Jesus Fala pra essas igrejas Ele está sempre Falando Gente Olha o que Na eternidade Vocês vão ter Se você tem Paz aqui Imagina a paz Da eternidade Se você tem Bênçãos Aqui Imagina a bênção Da eternidade É muito melhor Gente É muito melhor O que Deus Tem pra você De maneira Sobrenatural É muito Melhor Do que você Pode um dia Receber No seu Natural É muito Melhor As bênçãos Que nós recebemos Aqui são temporais E devem ser Um vislumbre Da eternidade Quando o sofrimento É visto Na luz De Deus Ele perde O seu poder Pra intimidar Quando você Olha pra sua Situação Natural Com os olhos De Deus O natural Perde o poder Pra te intimidar Isso é demais Gente É demais Poder focar Num Deus Que tem coisas Melhores E maiores Pra cada um De nós Isso é demais Gente E Jesus Mas ele Ele também Diz Que o fiel Será Cumulado De bênçãos Ou seja Existem medidas Ainda maiores Pra aqueles Que respondem Tudo coopera Para o bem Daqueles que Amam a Deus E amar a Deus É responder Ao amor de Deus Tudo coopera Isso que você Está passando Nesse presente século Não há de se comparar Com as bênçãos Do mundo Vindoro Aleluia Veja Mateus 25 21 Nos lembra Muito bem Servo bom E fiel Ele fala Foste fiel No pouco Olha a outra medida Sobre o muito Te colocarei Entra no gozo Do teu Senhor Gozo sem fim Ou seja Vencedores Recebem a plena Medida Das recompensas Vencedores Recebem a plena Medida Das recompensas E aqui em Apocalipse Jesus não deixa As recompensas De fora Ele cita as recompensas São 14 Ele fala De comer Da árvore da vida No meio do paraíso Ele fala De receber A coroa da vida Não ser ferido Pela segunda morte Comer um maná Escondido Receber uma pedra branca Ter poder Sobre as nações Receber a estrela Da manhã Ser vestido De vestiduras brancas Não ter o nome Riscado Do livro da vida Jesus confessar O seu nome Diante do pai E dos anjos Seus próprios Perseguidores Saberem que Jesus Te ama Ser feito um pilar No templo de Deus Ter o nome De Deus O nome da nova Jerusalém E o novo nome De Jesus Escrito sobre eles E sentar-se No próprio trono De Deus Recompensas Recompensas De quem? Salmo 101 Verso 6 Os meus olhos Procurarão os fiéis Da terra Para que habitem Comigo Nós nascemos De novo Gente E por nascermos De novo Por nascermos De Deus A Bíblia diz Que todo aquele Que é nascido De Deus Vence Mas existe Uma vitória Ainda maior Para cada um De nós E essa vitória É experimentada Pelo fiel A Bíblia diz Os meus olhos Procurarão os fiéis Da terra Para que habitem Comigo A palavra Habitar aqui Yashev Yashev Significa morar Assentar Permanecer E continuar Os meus olhos Procurarão os fiéis Da terra Para que continuem Comigo Para que permaneçam Comigo Para que se assentem Comigo Um vencedor Nesse contexto De apocalipse É aquele que vence Em áreas específicas De fidelidade Ele está falando De fidelidade Fé E fidelidade Andam de mãos dadas É muito interessante Isso quando você Quando você pega No grego Fé e fidelidade Tem a mesma raiz Pistos e pistos A mesma palavra No hebraico É usada Para fé e fidelidade É muná É a mesma palavra Ou seja Ele está falando Que fé e fidelidade Andam juntas Se você Se aquilo que vence O mundo É a nossa fé A gente pode dizer Que a prática Dessa fé É a nossa Fidelidade A constância Da fé Olha só Essa frase Eu coloquei Dessa forma O fundamento Da nossa fé É a fidelidade De Deus Quando você recebe Uma promessa De Deus Quando você recebe Algo de Deus Você segura O que que te segura Saber que aquele Que fez a promessa É fiel Esse é o fundamento Da nossa fé É o fundamento Pelo qual nós caminhamos A fidelidade de Deus Se Deus falou Ele não volta atrás Se Deus falou Ele vai cumprir O fundamento Da nossa fé É a fidelidade De Deus E a prática Da nossa fé É a nossa Fidelidade A Deus O fundamento Da nossa fé É a fidelidade De Deus E a prática Constante Da nossa fé É a nossa Fidelidade Para Deus Como é que você diz Que você está andando Pela fé Na prática Da fidelidade Na fidelidade Daquilo que nós Nós ouvimos E praticamos Se fé É a vitória Então o fundamento Da nossa vitória Continua sendo A fidelidade De Deus E a prática Diária Da nossa vitória É a nossa Fidelidade a Deus Ei Se você está sendo fiel Naquilo que Deus Falou para você fazer Você está andando Você está andando Em vitória Você está Experimentando Vitória Onde quer Que você esteja O fundamento Da nossa vitória Continua sendo A fidelidade De Deus E a prática E a prática diária Da nossa vitória É a nossa Fidelidade a Deus Era isso que eu queria Falar para você Hoje A gente experimenta a vitória Porque Nós nascemos De novo E nós continuamos Na prática Da vitória Com a fidelidade A Deus E como é que vem Essa fidelidade Vem do nosso Conhecimento De quem Deus é Você consegue ver Que antes De João falar A apocalipse Ele começa a apresentar Jesus Ele só apresenta Jesus Deixa eu dizer Quem é que está Falando com você É Jesus É Jesus Jesus que está Falando com você Jesus que está Falando com você Jesus que está Falando com você Aquele Jesus Que eu conheci É Ele que está Falando com você É Ele quem está Te apresentando Não somente O que você tem Que mudar Mas A prática Da fidelidade Em se relacionar Com Jesus É isso que garante A nossa vitória Todo dia De maneira Simples Gente Recebe essa palavra O apocalipse É a revelação De Jesus Cristo E quando ele escreve As cartas Para a igreja Ele escreve Para que as igrejas Experimentem vitória Como é que eles Experimentam a vitória Conhecendo Jesus Conhecendo Jesus Hebreus Capítulo 10 Verso 23 Diz Guardemos firme A confissão Da esperança Sem vacilar Pois quem fez A promessa É fiel Não importa O que você Esteja enfrentando Ele sempre No final Dessa história Sempre vai ter Um Ao que vencer Ao que se mantiver Fiel Até O final Não é legal Que Jesus Dá sempre Um elogio João Apresenta Jesus Quando João Apresenta Jesus Jesus está falando Ele apresenta Um elogio Depois de um elogio Ele traz uma correção Quando tem que trazer Uma correção Mas tem sempre Um Ao que vencer Mesmo aqueles Que estão Na prática Da verdade Jesus Continua dizendo Ao que vencer Ou seja Ao que for Até O final Fidelidade Ao que for Até O final Crendo Abraão Creu Até O final Moisés Creu Até O final Noé Creu Até O final Ao que vencer Nós vamos colher Essas recompensas Temos Recompensas Para colher Aqui no mundo Natural E temos Recompensas Para colher No mundo Sobrenatural Na eternidade Eu e você Vamos colher Essas recompensas Porque nós Não somos Daqueles Que retrocedem Senhor nós Glorificamos O teu nome Nós te exaltamos Senhor Porque tu és digno De toda a honra E de toda a glória Senhor muito obrigado Por nos falar Tão simples Nessa noite Uh Senhor obrigado Por nos incentivar A continuar A continuar Meu rei A continuar Sem pestanejar A continuar Sem olhar Para trás A continuar Sem olhar Para a esquerda Ou para a direita Senhor nós estamos Olhando Para ti Nós vamos Até O final Nessa proposta De fidelidade Até O final Senhor Tchau 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 Tchau